Sexo é pecado? O sexo fora do casamento é pecado? Sempre, às vezes, depende. Dois bispos estavam saindo de uma catedral. E justo naquele instante passou uma prostituta quase nua. Um bispo imediatamente virou o rosto. O outro bispo olhou pra ela intencionalmente. O bispo que tinha virado o rosto olhou pra ele e falou Irmão bispo, o que você está fazendo? Vira o rosto! Quando o bispo se virou, lamentou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Que trágico que tamanha beleza esteja sendo vendida à luxúria dos homens. Qual dos dois agiu bem? Cristo responde essa pergunta no Sermão da Montanha. Ouviste-se que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Mas o que significa adulterar? Adulterar significa distorcer o propósito original de algo. Propósito original de algo. E aqui o propósito original da pessoa humana. Mais especificamente, do corpo humano. E o propósito original dessa atração sexual. E por que será que pra Cristo é tão importante restaurar esse propósito original? Mais uma vez, não tem lugar melhor pra gente começar do que no livro do Gênesis. Que conta como tudo começou. Deus criou o homem. Deus mostrou pro homem todos os animais. O homem achou legal, mas... Hum... Sei lá. E aí Deus fez o homem cair num sono profundo. Da costela dele fez a mulher. O homem acordou, olhou pro lado e... Uau! Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir a sua mulher. E já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. O que ele viu? O corpo dela. Não deu nem tempo de conversar. Tá, mas e aí? O que ele viu no corpo dela? Primeiro, viu que ela era semelhante a ele. Segundo, viu que ela era complementar a ele. E o que ele sentiu? Sentiu-se atraído. Sentiu o desejo de se unir a ela. Em uma só carne. E não sentiu vergonha. Esse desejo que eu sinto dentro de mim se chama Eros. E deveria apontar para aquilo que é belo, bom e verdadeiro. Deveria, mas não aponta. Algo de errado não está certo. O que raios aconteceu? Lembra da imagem da árvore do conhecimento do bem e do mal? Lembra do que ela representa? Eu, enquanto criatura, não cabe a mim dizer o que é bom e o que é mal. Só Deus pode fazer isso. Lembra como continuava a história? Eu é que quero dizer o que é bom para mim. O homem bugou. Pecado original. Então seus olhos abriram-se e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. A vergonha surge como uma forma de proteção da minha dignidade. Como se eu percebesse o risco de não mais ser visto como uma pessoa, um fim em si mesmo, mas como um objeto, um trampolim para satisfazer os desejos egoístas de outra pessoa. E sinto vergonha justamente porque eu passei a ver o outro como um objeto, um trampolim para satisfazer os meus desejos egoístas. E aí eu passo a desconfiar do olhar do outro também. A vergonha é sinal de um Eros desorientado pelo pecado original. Um Eros que não enxerga mais no outro o seu propósito original, passando a enxergar no outro apenas o bem ou o prazer que o outro pode me proporcionar. Mas Cristo veio para mudar isso, para libertar o nosso Eros dessa prisão utilitarista. De forma que a gente volte a enxergar no outro esse propósito original. O belo, o bom e o verdadeiro sobre o outro. Quem ele realmente é. Sua essência humana. Por quê? Por que é tão importante que passemos a enxergar no outro e na sexualidade esse propósito original? Afinal, custou caro para Cristo essa vinda. Que propósito é esse? Uma vez, os saduceus, que eram uns caras que não acreditavam em ressurreição, para testar Jesus perguntaram. Jesus, imagina uma mulher que teve um marido, não teve filhos, o marido morreu. Ela casou de novo, não teve filhos, o segundo marido morreu. Até que depois do sétimo, a mulher cansou e morreu também. Na ressurreição, com quem ela vai ficar? E Jesus respondeu. Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos. Mas serão como os anjos de Deus no céu. Calma aí. Então quer dizer que Deus inventou toda essa história de sexo, desejo e casamento, para depois, na ressurreição, acabar com tudo? Estranho. Se Deus criou, é porque deve ter um propósito. Por acaso, não foi. Se existe na terra e não existe mais no céu, é porque deve ter um propósito na terra, mas que deixa de fazer sentido no céu. Bingo! A sexualidade é o sinal que aponta para o céu. No céu, não preciso mais dela. A Bíblia começa com o casamento. O casamento entre o homem e a mulher, antes do pecado. Mas a Bíblia termina com uma visão da união eterna. O casamento entre Cristo e a igreja. Deus e a humanidade. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque se aproximam as núpcias do Cordeiro, Cristo. Sua esposa, a igreja, está preparada. O propósito do corpo e da sexualidade é ser sinal desse casamento eterno entre Deus e a humanidade. Por isso, Cristo fez questão de restaurar o nosso Eros. Para que pudéssemos enxergar nos nossos corpos, na sexualidade, esse propósito original. Nosso chamado à comunhão eterna no céu. Voltando aos nossos dois bispos, quem agiu bem? Os dois. O bispo que virou fez a coisa certa, porque sabia que se não virasse o rosto, cometeria adutério no seu coração. O bispo que virou o rosto desejava o bem com sua vontade, mas o seu coração ainda era prisioneiro de um Eros desorientado. As distorções do pecado ainda lhe impediam de enxergar o mistério de Deus naquela prostituta. Como diz o Catecismo, ponto 1775, A perfeição do bem moral consiste em que o homem não seja movido ao bem exclusivamente pela vontade, mas também pelo coração. À medida que nossos corações são transformados pela constante conversão, nossa pureza amadurece. Nos permitimos ver o corpo como aquilo que ele é. Um sinal que torna visível o mistério invisível. Escondido em Deus desde toda a eternidade. Enquanto a gente não conseguir enxergar isso, é porque as distorções do pecado ainda nos cegam. E é melhor que a gente continue virando o rosto. Mas a pureza do bispo que olhou pra prostituta é possível. A história foi adaptada do bispo Santo Nono de Edessa e da prostituta Pelágia. Conta-se que ela andava seminua pelas ruas de Antioquia e, enquanto todos os bispos se viravam, o bispo Santo Nono olhava pra ela com grande amor e carinho. Ela notou esse olhar de amor e acabou se convertendo. Ela é conhecida como Santa Pelágia de Antioquia. E respondendo a pergunta inicial, o sexo é pecado? Não. Muito pelo contrário. É um sinal visível do Deus invisível. Mas como assim? Não faz sentido. Eu sempre ouvi dizer que a igreja era contra o sexo. A igreja não é contra o sexo. A igreja é contra o adultério. O que é o adultério? Distorcer o propósito original de algo. Qual é o propósito original do sexo? Ser sinal do casamento eterno entre Deus e a humanidade. O sexo fora do casamento é pecado? Sim. É como se a gente organizasse uma festa de noivado, um shabar, e esquecesse de convidar o noivo, Cristo. E como diz o ponto 1642 do Catecismo, Cristo é a fonte desta graça. Como Deus outrora tomou a iniciativa do pacto de amor e fidelidade com seu povo, assim agora o salvador dos homens, esposo da igreja, vem ao encontro dos cônjuges cristãos pelo sacramento do matrimônio.